Olá pessoal, meu nome é Lívia Fidelis, sou estudante de doutorado em microbiologia na Universidade Federal de Viçosa e hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre o projeto de pesquisa financiado pela FAPMIC que desenvolvemos em nosso laboratório. O projeto é intitulado Análise Funcional da Nitrificação Biológica em Lodo Proveniente de Estação de Tratamento de Água de Formação e a equipe executora é composta pela professora doutora Cíntia Canedo, que é a coordenadora do projeto, o professor doutor Sérgio Oliveira de Paula, colaborador, a estudante de mestrada em microbiologia agrícola Helena Santiago e por mim. Bom, durante o processo de exploração e extração do petróleo um grande volume de resíduo líquido é gerado. Esse resíduo, também chamado água de produção, tem em sua composição uma grande quantidade de compostos tóxicos, incluindo a amônia. Descarse desse resíduo com altas concentrações de amônia é prejudicial ao meio ambiente. Além disso, as crescentes exigências ambientais têm estimulado muitas indústrias a buscar meios de reduzir o consumo de água e considerar a possibilidade de reutilização da mesma. Por isso, antes de ser descartado na natureza ou reutilizado para a extração do petróleo, esse resíduo deve passar por um tratamento para reduzir a quantidade de amônia. Uma maneira de remover essa amônia com alta eficiência e baixo custo é através do tratamento biológico que é realizado por micro-organismos. A remoção biológica da amônia, que é a transformação da amônia em nitrogênio gasoso, pode acontecer por diferentes grupos microbianos que utilizam diferentes estratégias para essa remoção. Uma dessas estratégias é a nitrificação autotrófica, onde os micro-organismos utilizam gás carbônico como fonte de carbono em presença de oxigênio, seguido da desnitrificação, onde um outro grupo de micro-organismo utiliza o produto da nitrificação em anaerobiose, ou seja, na ausência de oxigênio. Uma outra estratégia utilizada é a nitrificação heterotrófica desnitrificação aeróbica, onde um único micro-organismo consegue realizar todo o processo, ou seja, transformar a amônia em nitrogênio gasoso em condição de aerobiose, na presença de oxigênio. Esse segundo processo apresenta algumas vantagens em relação ao primeiro, uma vez que os micro-organismos crescem mais rápido, então vão remover a amônia mais rápido, conseguem remover além da amônia carbono e realizam esse processo em uma única condição, que é na presença de oxigênio. Dessa forma, o objetivo do nosso trabalho foi caracterizar esses micro-organismos envolvidos na remoção de amônia nas estações de tratamento desses resíduos provenientes da indústria do petróleo e investigar melhor o metabolismo dos micro-organismos nitrificantes heterotróficos, desnitrificantes aeróbicos, que ainda é pouco conhecido e que são mais vantajosos, através de tecnologia de sequenciamento de DNA e RNA. Bom, os nossos resultados mostraram que a remoção de amônia nas estações de tratamento ocorre pela população conjunta de diversos grupos bacterianos com diferentes tipos de metabolismo, incluindo aqueles micro-organismos vantajosos, que são os nitrificantes heterotróficos desnitrificantes aeróbicos, que realizam o processo de maneira diferente do que se conhece atualmente. O conhecimento desses micro-organismos envolvidos na remoção de amônia e a maneira de como eles fazem isso, torna possível um monitoramento dessas populações nas estações de tratamento, podendo resultar na otimização desse processo de remoção, tornando-o mais rápido e mais eficiente. Uma vez que a concentração de amônia no resíduo esteja dentro dos limites permitidos pela legislação, ele poderá ser descartado na natureza ou até mesmo reutilizado na exploração do petróleo, diminuindo assim o consumo de água. Então é isso pessoal, vou deixar meu e-mail aqui embaixo e qualquer dúvida estarei à disposição. E aí